E aí Isso aqui é união É isso que eu faço mano Rimando agora Que é sempre de improvisação Eu colo mais lá pra ZL Mas se sabe que agora eu não sou fudido Colo também, represento o ZO Pra provar que o rap é unido Mano, o que importa é não ter treta E o beat pode até não virar Mas se não vira Cê sabe que é improviso E não é letra que eu vou me inspirar Mano, de verdade tava desanimado Pensando em parar e parei refletir Porque agora se eu quero correr atrás Tenho o que fazer e eu mereci Sei disso mano e em cada passo Que agora eu rimo e eu não tô à toa Tá esperando lá em casa Pode ir pra que hoje eu leve a folhinha pra coroa Ô misano, calma aí GH rapaz Satisfação, poder batalhar Satisfação, poder colar E é maior gratidão imensa Afinal também poder chegar Por isso que eu já vou rimando Satisfação, amigo que eu batalhei Cê sabe também que com você Conhecimento nessa fase cheguei e somei Mó satisfação, poder tá aqui Maior satisfação, poder colar O foco é evoluir E para esse mundo também poder domina Satisfação, poder batalhar com meu amigo Pronto, ele abrir a boca não é exibido Ele é meu amigo, agora não é inimigo Tamo junto pra ser ouça que você Ele gerou o que é tão demais Tamo junto para poder crescer E o reto é um normal e paz É isso Aê, vocês maldades, só pra terminar mesmo, mano Só pra terminar mesmo Vocês que ficaram até o final É verdadeira plateia Então faz muito barulho pra vocês, mano De verdade E aê, e aê, peraí, peraí Chega pra cá, chega pra cá Apoio campeão da noite, rapaziada